O lançamento foi no Palácio Iguaçu. A intenção com o Paraná Energia Sustentável é fazer com que a produção de energia limpa no Estado, através de empreendimentos de pequeno porte, passe a ter uma nova dinâmica para a emissão de licenciamento ambiental, o que permite reduzir o tempo de espera pela permissão. De acordo com o governador, o propósito do projeto é também racionalizar o licenciamento da atividade com foco na redução da emissão de gases de efeito estufa, atendendo a um dos princípios da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. O objetivo desse projeto do Paraná Energia Sustentável é justamente criar um ambiente saudável para quem quer gerar energia renovável no nosso Estado. Nós já somos o maior produtor de energia limpa do Brasil. Cerca de 20% da energia gerada no país é gerada no Estado do Paraná. Com a criação de sete resoluções específicas, separadas por modelos de geração e transmissão de energia, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, por meio do Instituto Água e Terra, consegue atuar com mais eficácia e agilidade nos processos de licenciamentos ambientais para a produção de energia elétrica. As fontes são divididas em eólica, biodigestores com aproveitamento energético de biogás, energia elétrica a partir de potencial hidráulico por meio de caldeiras geradoras de vapor, utilizando a biomassa solar para sistemas de transmissão de gás canalizado e sistemas de transmissão, distribuição e substanção de energia elétrica. A Criação de Estado do Desenvolvimento Sustentável